Realmente eu fiquei balançado, porque eu pensei que eu ia investir e, mais uma vez, era um encantador de leões ali, né? Mas não... Ainda bem que deu certo. Nenhum tipo de investimento. Não conhecia a Bolsa, não sabia nada. O máximo que deveria ter ali, alguns trocados na poupança, mas era um dinheiro que estava lá guardado lá. Mesma coisa que eu tivesse guardado no guarda-roupa, no colchão. Aí, o ano passado, eu comecei a pesquisar mais sobre investimentos, sobre empreendedorismo e tal. Como eu não tinha muito tempo para empreender e, com a pandemia, a minha receita diminuiu, né? Daí, eu precisava empreender, mas não tinha tempo. Aí, comecei a pensar que eu preciso colocar alguém para trabalhar para mim. Só que daí, eu pensei, cara, por meio da pandemia, não tenho muito dinheiro. Eu vou gastar tempo para montar algum empreendimento, alguma coisa, para talvez gerar renda. Até que eu descobri que quem poderia trabalhar para mim era o meu próprio dinheiro, né? Eu não tinha pensado nessas possibilidades, porque na minha família ninguém investe, nada. Ninguém investia. Ninguém tinha se voltado para a Bolsa. Assisti algumas aulas e resolvi encarar. Entrei na turma há seis ou sete, acho que foi. Já tinha comprado alguns cursos online, né? Daí, eu pensei, cara, vou fazer esse último curso aí. Se não der, não deu. Mas, realmente, eu fiquei balançado, porque eu pensei que eu ia investir. E, mais uma vez, era um encantador de leões ali, né? Mas, ainda bem que deu certo. Daí, até eu pensei, ah, tinha 15 dias para devolver o curso, né? Aí, me tranquei dentro de casa e pensei, não, eu vou usar esses 15 dias aí para ver esse material. Porque, se realmente não me servir para nada, eu vou devolver o curso. Não vou querer saber. Mais um curso online que eu vou estar gastando dinheiro, que eu já não tinha muito, né? Só que, daí, resultado, chegou em 15 dias, eu tinha consumido, acho que, talvez, 40% do material. E, realmente, instigava a querer consumir todo o material, porque a explicação era fácil, né? Não tinha aqueles termos técnicos, assim, muito difíceis. É um linguajar bem claro. Aí, foi, isso daí foi no início de setembro. Daí, eu pensei, não, não vou devolver o curso, porque, realmente, vale a pena. Aí, consegui, depois dos 15 dias, concluir, né? Dia 30 de setembro, eu estava com a magara montada. Até a final de 2020, ela rendeu 10,30%. 10,30%. Isso. No ano de 2021, até agora, ela rendeu 5 e pouco, porém. O que tranquiliza que, se é um investimento a longo prazo, no curto prazo dá para montar a diferença, daí tranquiliza. No início, também, eu olhava o aplicativo ali duas, três vezes ao dia, quatro vezes ao dia. Porque, agora, já consigo, já consegui superar. Tem semana que eu nem olho. Agora, a minha magara está o dobro do que eu precisava para alcançar o objetivo a longo prazo. Então, isso aí dá tranquilidade, né? Dá tranquilidade, porque eu pensava, não, não vou conseguir. Essa rentabilidade, eu não vou conseguir. Nunca tinha investido, né? Daí, eu pensei, ah, cara, eu não vou conseguir essa rentabilidade. Como é que eu vou conseguir render tanto? Tanto que...